Acabou com o aniversário da Aline, minha irmã Ai, gente, foi? Falou, deu pra mim Olha a roupinha dela A Aline não tá parecendo umas chiquititas? Olha a sua roupa Vai pra frente Vai pra frente Linda Parabéns pra você Nessa data Querer... Trouxa! Trouxa! Muitos anos Gente, olha aqui, gente, eu tô com um pouco de medo Cristiana no volante Ainda bem que eu orei muito hoje no show Orei pra caramba Gente, eu queria agradecer a todo mundo de Alphaville De São Paulo que compareceu Foi muito de Deus Teve cura, chorou por cura Várias coisas aconteceram legais Deixa eu ver Grava aí, grava aí Ai, meu Deus Que feio Deixa eu ver Parabéns pra você Nessa data Querida Já acabei Tchau 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 Tchau